E dançar, com as cantarolas, e as sonheirosas se formam A banda musical, tudo é uma festa de som Só tem que escutar com atenção A porta faz plan, a chuva faz sim, o vento faz Desviamos, lá 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 E mexe, e volta a volta, e até apertar Tu mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Pequenina, mexe, mexe, mexe com os pés Pequenina, mexe, mexe, mexe a cabeça Tá comigo, remexe bem Pequenina, mexe, mexe, mexe com as mãos Pequenina, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Tá comigo, remexe bem Não existe medo nessa dança E nem dá vontade de parar Forte o seu corpo e seus sentimentos Pra que seja livre de verdade Se embarcar, meu amor Mas não tem barco de cabeça Vocês fazem essa fila Vocês sabem que são correntes Você fez de propósito, sua peste Messina, eu juro, eu não fiz de propósito Será que essas duas vão continuar brigando desse jeito? É, já tô cheia disso Temos que fazer alguma coisa pra essas duas não parecerem amigas de novo Tem momento Entre Com licença, Júnior Claro, entra Aqui posso te ajudar? Desculpa de interromper seu trabalho assim Mas você é a única pessoa com quem posso desabafar O que houve? Senta, por favor O que que tá acontecendo? Eu acabo de vir do hospital Eu estive com o médico que atendeu a Letícia E parece que na tomografia dela aparecia um aneurisma E o médico me explicou que é um entupimento da artéria do cérebro Eu sei, eu sei Ele tem certeza São 90% de possibilidades que sim Ele disse o que tem que ser feito, Carolina Oh Carolina Ele disse o que tem que ser feito? Uma cirurgia Parece que a operação é muito grave É delicada Calma, calma, calma Calma, calma Você não tem certeza absoluta ainda Desculpa, desculpa, Júnior Desculpa Eu não devia ter vindo aqui atrapalhar seu trabalho Não, não, tudo bem Eu só peço pra você uma coisa Me mantenha informado, sim Se eu souber de alguma novidade, eu te aviso Vivi, a gente tem que fazer alguma coisa Pra que a Emília e a Papa voltem a ser amigas Já sei E se a gente inventasse que as meninas que estão brigadas Iam ter que comer a comida da dona Carmen todos os dias Ai, não, Tati, isso é uma burrice E se a gente fizesse amigo secreto E justo a Milly tirava a Pata E a Pata tirava a Milly Tati, chega de dizer besteira Tenho outra ideia Não, chega, Tati Você não se toca ainda, que isso é um assunto muito importante É, você é muito criancinha Isso é um assunto sério, pra nós, que somos grandes Criança é assinante Tati Anny Tá certo, já que vocês não me deixam falar é outra ideia Porque tudo que você diz é besteira É que eu vi um filme Tá bom, Tati Vivi, deixa ela falar Mas é só uma coisa Depois você vai brincar, hein Tá bom Nós temos que escrever duas cartas Uma assinada pela Milly e outra pela Pata Dizendo que elas estão magoadas Que querem fazer as pazes Que uma gosta muito da outra Ah, e depois? A gente manda uma pra cada uma Não é uma ideia Mas como nós vamos fazer pra escrever as cartas E a Pata conhece a letra da Milly E a Milly conhece a letra da Pata? Ah, você é escrita máquina Ah, elas não vão acreditar Eu tenho um jeito de cada uma escolher Com a sua própria letra Mas, já que vocês só deixaram eu falar uma coisa Desculpem, eu vou brincar, tá? Vem aqui Qual é o jeito? Me solta Eu sou tão criancinha assim Então, pra que vocês querem saber, hein? Milly, por favor, faz a composição pra mim Me pediram lá no colégio Mas pra mim é muito difícil Tati, que tipo de composição é essa, hein? Essa tem uma menina que está brigada com a sua melhor amiga E quer fazer as pazes Daí, você escreve uma carta pra ela Mas eu não sei fazer isso Mas, Tati, sua professora mandou você fazer Se eu fizer, não vai adiantar nada, gente Ah, mas eu não preciso aprender Pra quem eu ia mandar uma carta dessa? Tá bem Mas, vai ser pior pra você, viu? Tati, não sei escrever muito bem E, além de tudo, eu faltei muito na escola Ah, não tem problema, Pata Agora me ajuda, por favor Olha, pra escrever pra você Precisa de uma fera no assunto Tipo a Milly ou a Bia Ah, Milly, não Eu sempre peço pra ela E a Bia vem cobrando de mim Só que eu não tenho dinheiro, Pata Ai, aquela baleia Ah, mas então por que você não pede pra sua irmã? Porque você não tem uma irmã As irmãs não ajudam, gente Pede, pede nada Agora me ajuda, por favor Está bem, Tati Se você não me encher mais, eu faço Sobre o que é a composição? Minha querida amiga Desde que nós brigamos, eu estou muito triste Me dá vontade de quebrar tudo que eu tenho nas mãos Você não foi legal comigo Mas, na verdade, eu também não fui com você Eu estou escrevendo essa carta Porque eu tenho vergonha de ir falar com você cara a cara O que eu vou fazer se eu sou assim? Mas eu quero que você saiba que eu gosto muito de você E que eu gostaria, se você puder, que volte a ser minha amiga Não tem assinatura Tenho certeza que foi a Pata que escreveu Escreveu fazer com C Só pode ter sido ela Que bom, olha isso E mesmo que provavelmente você não queira voltar a ser minha amiga Eu quero dizer que todas as coisas horríveis que eu posso ter dito Disse da boca pra fora Não sentia de verdade Ela não colocou o nome Claro, a Millie sabe que eu conheço a sua letra de cópia Eu nunca pensei que ela ia fazer uma coisa dessa Ai, preciso falar com a Pata Pata? Millie Pata Eu quero dizer que eu gosto muito de você Ai, você não sabe como eu senti a sua falta, Millie Eu também Eu fui uma idiota brigando com você Não, melhor que fui a idiota Que por causa do meu orgulho Quase perdi a única amiga que eu tive Agora está tudo bem, né? Claro Amigas para sempre Melhor que sempre Você não sabe como é ruim ficar sem uma amiga Ainda bem que você se arrependeu Eu não a vi assim de capaz Eu? Mas foi você que veio me pedir desculpas, Pata Imagina, quem me escreveu a carta foi você Não, pelo contrário A carta que me mandou foi você Então foi você que me pediu desculpas Porque você tinha que pedir desculpas Porque a culpa era toda sua, tá bom? Ah, mas e quem me acusou injustamente? É, e quem não quis ouvir minhas desculpas, hein? Seu cérebro de minhoca Ai, Millie, como que você é orgulhosa? Ai, você é muito fria e insensível Ai, eu te odeio, seu imbecil Eu não suporto você, idiota Foi a gente que mandou as cartas É, mas a ideia foi dela É, não precisava ter se incomodado Eu não quero ser amiga de uma menina que nem essa Mas a gente tem certeza que você nunca mais vai ter Ai, gente, eu já disse Não tem jeito, mas eu não paro de brigar Tá tentando orgulho que nem cabe dentro do corpo Mas aqui você é a única que tem problema no corpo Cala a boca, cabeça de madrão Gente, para, por favor Epa, 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 epa O que é que tá acontecendo aí? O que é que tá acontecendo? Vamos parar de brincar, viu? Já não basta as duas que não se falam? Bom, agora vocês vão brincar porque Eu tenho muita coisa pra cozinhar Cozinhar? Eu não como verduras Mas vão ter que comer Vão ter que comer porque isso aqui é muito rico em vitaminas E além do mais, não engordam É, mas a única... Eu não posso ter que comer Eu não posso ter que comer Eu não sei se você não ter que comer O que é isso?